Mano, tá afim de umas skins maneiras e ao mesmo tempo super baratas? Se sim, corre lá na página da Godoy Skin Store no Facebook e deixa o seu gostei. Todo dia chega skins novas lá pra você comprar no melhor preço do mercado da maneira mais fácil, rápida e segura. Eu vou estar deixando o link pra loja na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Então se você precisar de skins, já sabe né? Cola na Godoy Skin Store. Fala galera do canal Cake Play, aqui quem fala é o Cake. Galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que você faz pra se tornar um jogador mais agressivo dentro do server. Se você gosta de ser um jogador que tá mais na cara do seu adversário, que tá ali, toma as posições, toma os duelos. Eu vou estar te mostrando nesse vídeo algumas dicas pra você fazer isso de uma forma melhor, beleza? Mas antes de eu te mostrar essas dicas, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que toda terça, quinta, sábado e domingo tá rolando vídeo novo aqui. Solta o seu gostei ali embaixo também, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e deixa eu te perguntar uma coisinha. Mano, você conhece a ForceDrop.gg? Lá na ForceDrop você consegue abrir as melhores caixas para ganhar as melhores skins do jogo. E se você usar o meu cupom CAKE, você ainda ganha 35% de bônus ao adicionar uma grana no site. Na descrição e no comentário fixado desse vídeo eu vou estar deixando o link pra vocês. Entrem lá e usem o meu cupom, com isso você não só consegue ganhar umas skins maneiras, mas também ajuda demais o canal. ForceDrop.gg, o melhor lugar pra você abrir caixas e ganhar skins. Mas vamos lá então galera pra dica e eu já quero começar falando que assim, mano, jogar agressivamente é um negócio que pro jogador brasileiro tá no sangue praticamente. Cara, os dois times que a gente teve no top mundial do HLTV lá em cima, a MBR e a FURIA, são times que ambos tem um jogador extremamente agressivo. O ART na FURIA e o FER na MBR. E aqui eu já queria explicar uma dualidade muito grande desse estilo de jogo que é, quando você tá jogando bem, Nossa, maravilhoso, você é um deus, você joga muito. Quando você tá jogando mal, cara, sai da frente que vão te criticar. Isso daí é um negócio que tá acontecendo com o FER agora, não é a primeira vez, já aconteceu antes. E num futuro, se o ART perder um pouquinho do nível ou se começarem a ler melhor o jogo dele, você vai ver que, mano, ele vai ser criticado também. Prestem atenção, é normal pra esse estilo de jogo e você tem que tá ciente disso. E aí entra um ponto, sabe o que eu falei? Que o ART, se lerem o estilo de jogo dele, jogar agressivo dá muita propensão Pra o adversário ler o seu estilo de jogo e fazer algo contra. Então, toma cuidado. Ah, Kiki, mas é pug, os caras não vão saber ler o meu estilo de jogo. Talvez não em equipe, mas um jogador só saber contra-atacar o que você tá fazendo já é o suficiente. Como que eu posso explicar isso pra você? Todo mundo na Inferno já teve o famoso cara do tapete, que todo round inventava de vir aqui no tapete e avançar, certo? Aí nos primeiros dois rounds, ele vinha, ele conseguia pegar umas kills e tal. Nossa, eu sou um cara muito bom. Parabéns, tapete. Limpou o round pra gente. Beleza, parabéns. Aí depois ele começava a vir aqui, né? Os caras já falando bem dele. Vem aqui, morreu um, morreu dois, morreu três, morreu quatro rounds avançando o tapete. Por quê? Porque um cara do outro lado falou assim, ah, você tá avançando o tapete? Então eu vou vir aqui e vou ficar marcando. Se der 30 segundos e você não aparecer, eu vou comendo você aqui. Uma hora ou outra eu vou te pegar, porque o cara já vai saber exatamente a jogada que ele tá fazendo. E isso é um dos outros pontos que você tem quando você joga de maneira agressiva. Cara, você tem que ser um cara que saiba modificar a forma com a qual você faz a agressividade num lugar. Você tem que saber ser um cara que sabe aproveitar do timing e modificar o timing ao seu favor. Ah, Cake, como assim? Cara, eu vou explicar nessa região do tapete e aqui eu acho que vai dar pra dar exemplo pra tudo quanto é lugar. Por quê? Porque essa região aqui, meu, é muito pequena. Sério, tipo, se você consegue ser um bom jogador agressivo no tapete, você consegue ser em qualquer outro lugar. Porque, vamos ser sinceros, você conhece alguma pop flash pra avançar tapete? Então, você entendeu o que eu quero dizer. Mas como que você pode ser um jogador mais efetivo quando você faz essa agressividade em locais? Primeiro, você tem que fazer o padrão de início pra você sentir como que tá sendo esse lugar. Eu gosto de fazer muito isso daí em pug. Então, vamos imaginar que eu sou o cara da região do tapete. O primeiro round que eu puder, seja, sei lá, eu perdi o pistol ou comprei uma Mc7 no forçado. Ou o primeiro round armado, ou o segundo round armado, eu vou vir simplesmente aqui e vou ruxar tapete. Chego aqui na boca, faço o xilzinho, venho aqui e fico parado. Mas por que que eu tô fazendo isso? Eu quero sentir o que que tá acontecendo do outro lado, o que que o adversário tá fazendo. Meu, eles tão vindo estralando o tapete, que nem uns loucos, com arma na mão, pulando, pegou a arma e passou correndo. Eles tão vindo no xil, tipo, metódico, chegando, estreyfando, abrindo o tapete. Ou eles tão, tipo, um cara aqui parado, esperando eu sair do tapete. Talvez eles estejam, sei lá, tipo, aqui eles não vão tapete por baixo, pela escadaria, eles sobem campanário. Tudo isso daqui pode acontecer num jogo. E cabe a você, como jogador dessa região, que quer agressivar, entender o que tá acontecendo. E já começar a fazer notas na sua cabeça sobre, mano, como que eu vou trabalhar isso então? Aí vamos lá, vamos imaginar que você veio aqui no tapete. Você veio aqui, tu esperou, esperou, não veio ninguém. Agora aqui é outro ponto muito importante também sobre quando você avança. Você tem que saber limpar os ângulos. Não adianta nada, ah, eu vou avançar tapete. E vai abrir assim, você vai morrer algum round. Ou você não tá abrindo certo. E quando você pegar jogadores que são bons, eles vão te punir por conta disso. Então, como que você abre tapete? Vem aqui, ó, limpou esse ângulo, não viu ninguém. Na real, você fica aqui esperando, certo? Você vai abrindo, abrindo, limpa aqui, não viu ninguém. Limpa ali atrás, não viu ninguém. Limpa ali, não viu ninguém, já vai abrindo aqui. Cuidado com ali também, aqui é um ângulo meio complicado porque pode vir um TR dali, pode vir um TR daqui. Eu gosto de dar mais atenção pra esse TR porque o cara que vem dali, ele não espera ter um CT aqui. O cara que já espera. Então eu venho aqui e tal, dou uma limpada, olho um pouquinho aqui, venho aqui, estreio, vejo se não tem ninguém aqui. E já vou abrindo pra cá. Tudo isso, percebe bem, no shield, sem entregar essa posição. Isso também é uma coisa muito importante sobre ser um jogador agressivo. Não é só apertar o W e sair correndo, é, vou ruxar tapete, é, vamos lá, nossa, só kill, só frag, só frag. Não, você não vai, você vai acabar morrendo pra um cara que tá aqui no campanário, escutou você correndo e vai dar a calma, ó, ruxou tapete, pau, morreu. Então, você tem que saber o momento de parar, vir no shift, apertar o da... É porque muita gente escuta, o cara só aperta o W, ele aperta o W e o shift também, tá? Tipo, então, aperta o shift, não faz barulho, vai abrindo os ângulos, ó, strafezinho, strafe ali, shift, vem, anda, toma cuidado, tenta acertar o timing de um cara que pode tá vindo aqui. Strafe, foi strafe bem feio, strafe aqui, strafe ali, vai limpando, sabe? E vai abrindo seus pixels. Isso daqui é ser agressivo one-on-one, tá? Ah, outra coisa, uma vez que você viu que não tem ninguém nessa região, tem uma tendência aí. O quê? Que os TRs não tão jogando um cara aqui pra segurar essa região do tapete. Cara, se você tá jogando contra um time bom, contra uns caras que sabem jogar inferno, independente do round, eles vão... Cara, é muito raro não ter um TR segurando o tapete. Porque o tapete é um flunk muito forte. O cara, em questão de segundos, ele limpa toda essa região e já dá cal que não tem ninguém meio, vai ser pra ver. Então é muito comum os caras deixarem um TR o quê? Por exemplo, aqui, sabe? Que é um ângulo marutinho, ou aqui, ou até mesmo aqui, esperando um cara avançar tapete. Eu mesmo, todo início de round, eu venho aqui e faço tudo aqui pra esperar esse rush. Por quê? Se o cara rushar, eu pego ele. Então, se você viu que não tem ninguém aqui, é porque os caras realmente não tão prestando atenção nessa região do mapa e você pode abusar delas. Só que aí é que tá. Depende muito. Por quê? Vamos imaginar que você veio, você fez o seu flunk e aí você veio por aqui, né? Correu, tananã, pegou um cara aqui. Eles vão saber que você veio do tapete, eles vão saber que você limpou essa área. No próximo round, eles vão querer colocar um jogador aqui, certo? Eles vão falar, mano, marca o tapete. E você já vai ter que ter isso na cabeça. Então, com um jogador que tá jogando avançado, você tem duas opções. Ou você joga um pouco menos avançado. Você joga, tipo, aqui assim. E aí eles vão falar, ah, o cara não avançou tudo. Então, ele não tá aqui, aí eles vêm, você pega um aqui de graça. Ou você joga um round recuado e no próximo round você avança. Por quê? Porque, galera, isso daqui é o que eu gosto de chamar de forçar situações dentro do jogo. Você tem que trabalhar com a cabeça do seu adversário. Você tem que fazer ele pensar, mano, ele avançou um round só e ele não vai avançar de novo. Aí, quando eles menos esperam, lá tá você avançando o tapete de novo. Ser um jogador imprevisível é muito do que é ser um jogador agressivo. Por que o Fer tinha tanto sucesso? Ele era muito imprevisível, muito imprevisível. Os caras não sabiam quando ele ia estar avançando, quando ele não ia estar avançando e por onde também. Escuta bem, se você quer ser um jogador que é muito bom em agressivar, cara, e isso é uma dica que eu sei que é meio complicada de fazer um pug. Você tem que saber agressivar em vários cantos do mapa. E por quê? Porque o Fer, ele era um cara que, mano, ele tava no mapa inteiro, no pique dele. E o Art também, o Art é um cara que ele direto, tá sempre agressivando, sempre pegando piques. E, mano, ele tá ao redor de todo o mapa. E assim, eu sei que de TR é mais fácil pra você trabalhar essa noção de avançar em diversos lugares e tentar fazer diversas formas. Mas de CT você também consegue. É um pouco mais difícil, lógico que é. Quem viu meu vídeo anterior que eu falei sobre o cara que rotaciona, né? O jogador que trabalha as rotações, o Coringa, sabe que nele você consegue até fazer isso de uma forma melhor, porque ele é o cara que pode estar em diversas posições do mapa ao mesmo tempo. Se você não viu esse vídeo, eu vou estar deixando na descrição e nos cartões. Porém, numa posição tão limitada quanto o tapete, saber o que eu falei nesse vídeo já é o suficiente pra você ter sucesso. Ou seja, aprender a abrir os ângulos da maneira correta na região que você quer avançar, entender os timings e saber ler o que o time adversário tá fazendo. Então, mano, como que eles tão abordando o tapete? Como que eu posso aproveitar disso pra encaixar um avanço neles? Ah, eles não tão olhando o tapete? Então eu passo aqui e vou embora. Ah, eles tão olhando o tapete, mas eles tão demorando. Então eu espero um pouquinho. Aguenta aí, sei lá, uns 15 segundos, 25 segundos de round. Tô passando, tô indo. Opa, tapete é meu. Ganhei essa área do mapa, sei que eles tão finalizando pra B. Ou sei que, sei lá, eles tão fazendo meio. Tem um cara aqui guardando smoke pra fazer... Opa, não é aqui não. É aqui. Pra fazer... Não lembro. É smoke do Nip. É que pode ter um cara aqui, né? Mas aqui você não vê. Mas você consegue trabalhar isso porque de CT é muito questão de timings. Expectativa, ou seja, jogar na expectativa do seu adversário, como eu falei antes. Fazer com que eles não esperem que eu esteja avançando aqui. E sempre conseguir acertar esse timing. Como eu disse lá no início do vídeo. Cara, se você tá num dia ruim, sua mira não tá muito boa, seu timing não tá muito bom. Bom, se prepara pra mutar uma galera. Porque você vai ser xingado e aí é a minha última dica do vídeo. Não jogue só agressivo. Se você não tá num dia muito legal pra fazer isso, meu, faz o padrão, o one-on-one do CS, sabe? O feijão com arroz. Joga daqui de cima do tapete. Joga da areia. Não tenta ficar forçando esse estilo de jogo também que não dá muito certo. Fechou? Enfim, guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô gostando muito de fazer esse estilo de série. Porque eu consigo me abrir muito mais. Conversar muito mais com vocês. E passar muito melhor o meu ponto de vista do que um vídeo todo editado. Não sei quando eu vou voltar com os full editado. Quem sabe? Mas enfim. Obrigado aí por todo mundo que acompanha os vídeos. Eu que vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.